Olá combatentes, sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB, as Forças Armadas Brasileiras, as instituições mais importantes nos momentos mais difíceis da história do Brasil. E se você curte as Forças Armadas e Policiais do seu país, alixe-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal, fogo à vontade no like e vamos ao vídeo. As Forças Armadas Brasileiras tiveram atuação ativa e crucial nos momentos mais importantes e difíceis da história do nosso país, acertando muito mais que errando e livrando nossa nação de cair sob o domínio de potências ou ditadores estrangeiros, bem como também lutando contra perigosos inimigos internos. O Exército Brasileiro existe antes mesmo do surgimento do Estado Brasileiro, seu surgimento está indissociávelmente relacionado com o surgimento da própria nação brasileira. A Força Terrestre relaciona às suas origens a Campanha Militar da Insurreição Pernambucana, que ocorreu entre 1645 a 1654 e que hoje seria muito mais corretamente nomeada como a Insurreição Nordestina, tendo em vista que foi um conflito militar que englobou quase todos os estados da região nordeste do Brasil. Nesta campanha militar, indígenas, bem como brancos e negros em maioria já nascidos no Brasil, se uniram para expulsar os invasores holandeses, mesmo desobedecendo às ordens da coroa portuguesa, que já tinha feito um acordo de paz com a Holanda, que previa ceder a região nordeste do Brasil para aquele país, em troca de paz em outras colônias pelo mundo. Porém, ainda assim, ao ver a invasão de tropas holandesas à terra em que nasceram, aflorou um sentimento de pertencimento, um sentimento patriótico de nacionalismo e, neste momento, surgiu da união de indígenas com brancos e negros em maioria nascidos no Brasil, o chamado Exército Patriota, que a revelia do Exército Português expulsou os invasores holandeses da região nordeste do Brasil, e cujas batalhas mais importantes foram as chamadas Batalhas dos Guararapes, consideradas o nascimento do Exército Brasileiro. A conquista e a manutenção da Amazônia, território que em maior parte era por direito da Espanha, foi também obra de militares falantes do idioma português, sejam brasileiros ou portugueses, que, em expedições a territórios inóspitos e desconhecidos, e com a criação de fortes militares nestas regiões, desbravaram através da colonização e garantiram para o Brasil, a soberania sobre o que hoje conhecemos como a região norte do Brasil, a nossa Amazônia. As cortes de Portugal querem nos escravizar, de hoje em diante as nossas relações estão cortadas, eu nada mais quero do governo de Lisboa, nenhum laço nos une mais, pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil, independência ou morte! Já em 1822, após o famoso grito da independência do Brasil, bradado em São Paulo pelo príncipe, criado no Brasil desde os 9 anos de idade, e que se tornou o grande Dom Pedro I, o primeiro imperador e libertador do Brasil, então novamente brasileiros precisaram pegar em armas, seguindo a liderança do imperador, desta vez para expulsar as forças portuguesas, que queriam rebaixar novamente o Brasil da condição conquistada de Reino Unido, para novamente se tornar uma colônia, então batalhas foram travadas por todo o país, principalmente no sul e nas regiões norte e nordeste do Brasil, e nesta campanha, tivemos um feito memorável da recém criada Marinha do Brasil, que conseguiu expulsar das águas brasileiras, aquela que era uma das marinhas mais poderosas e tradicionais do mundo, a Marinha Portuguesa, e não apenas isso, mas também tendo perseguido pelo Oceano Atlântico, os navios de guerra sobreviventes de Portugal, até a foz do Rio Tejo, na Europa. As forças armadas não apenas conquistaram, mas também foram as instituições mais importantes para conseguir manter o atual território continental do Brasil, o quinto maior país do mundo em extensão territorial, o Exército Imperial Brasileiro, que enfileirando patriotas de todas as regiões do país, inclusive das regiões com movimentos separatistas, aniquilaram os exércitos dos traidores, que queriam desfacelar o território brasileiro em micro repúblicas, aos mesmos moldes do que aconteceu com as colônias espanholas na América Latina. Outros momentos memoráveis das forças armadas brasileiras, e que consolidaram a manutenção do território da atual região sul do Brasil e dos estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, se deu nas campanhas da chamada Guerra do Prata, entre 1851 e 1852, quando ainda recém-nascido o Império do Brasil, mas agora sob o governo do Imperador Dom Pedro II, nascido no Rio de Janeiro, impediu que o ditador argentino Juan Manuel de Rosas tivesse a hegemonia total sobre a importante região do Rio da Prata, tornando-o um rio interior argentino, ao invés de um rio de navegação internacional como é hoje, o que isolaria a província brasileira do Mato Grosso, que à época só se podia acessar através do Rio da Prata. Nesta campanha, as forças armadas brasileiras conseguiram vencer o conflito, com a Marinha do Brasil tendo conquistado o domínio do Rio da Prata, impedindo a circulação de navios de guerra argentinos, e com o exército brasileiro tendo vencido importantes batalhas, e na comemoração da vitória, realizado um desfile militar desmoralizante para a Argentina, com tropas brasileiras marchando em Buenos Aires, aniquilando de vez as intenções do ditador Rosas, que era recriar uma grande Argentina, anexando os territórios do Uruguai, Paraguai e Rio Grande do Sul. Outro momento que as forças armadas brasileiras precisaram defender a honra da nação, foi entre 1864 e 1870, quando outro ditador, o paraguaio Solano Lopes, formou um enorme exército e uma grande marinha fluvial, e invadiu e saqueou a província brasileira do Mato Grosso. O final desta história você já conhece, a Marinha do Brasil e o exército brasileiro enfrentaram uma dura guerra contra um inimigo com quase as mesmas capacidades militares, mas ao final aniquilaram a marinha e o exército paraguaio, que eram na época infinitamente mais poderosos do que são na atualidade. Porém, em 1889 acontece o primeiro momento controverso da participação das forças armadas na história do Brasil, quando se valendo do poder bélico das forças armadas, o Marechal Deodoro da Fonseca impôs a sua vontade política, e proclamou a república, que derrubou o império do Brasil, que à época era uma monarquia parlamentar com eleições, aos mesmos moldes do que hoje são o Reino Unido e o Japão, ou seja, uma democracia, e por isso, a proclamação da república foi um golpe de estado, que sequer merecia um feriado próprio. Na década de 1930, mais uma participação controversa das forças armadas da história do Brasil, quando apoiaram Getúlio Vargas, que governava como um ditador por decretos sem uma constituição, e que usou as forças armadas para combater a revolução constitucionalista, que não buscava separatismo, mas apenas uma constituição para o país, e o fim do regime provisório eterno de Getúlio Vargas. Porém, na década de 1940, a reputação das forças armadas foi novamente salva pela sua participação durante a Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, as forças armadas atuaram defendendo os interesses do Brasil e a honra dos centenas de brasileiros que morreram em ataques da Alemanha nazista contra navios mercantes brasileiros, bem como defendendo a liberdade e a democracia frente ao avanço da opressão do nazismo e do fascismo no mundo, com milhares de soldados enviados para os campos de batalha europeus, bem como também pilotos da recém-criada Força Aérea Brasileira. Assim como marinheiros tiveram um importante papel na defesa do Atlântico Sul, as unidades brasileiras estiveram entre as unidades mais condecoradas entre as forças aliadas na Segunda Guerra Mundial. Na década de 1960, o inimigo era o comunismo, com a União Soviética e Cuba interferindo diretamente na política interna brasileira, na tentativa de instaurar no Brasil uma ditadura à semelhança e alinhada com estes países, através de movimentos guerrilheiros revolucionários dentro do Brasil, que eram patrocinados e treinados por estes países. E por isso, após fortes clamores e protestos da sociedade, as Forças Armadas mais uma vez tiveram uma participação importante na história do Brasil, no que é conhecido como regime militar. Esta é certamente a participação mais polêmica dividindo opiniões, pois a esquerda alega que foi uma ditadura onde foram cometidos excessos contra pessoas que não eram guerrilheiros comunistas eram apenas críticos ao governo. Durante o AI-5, que durou cerca de 10 dos 20 anos do regime militar, o Congresso Nacional foi fechado, com o regime militar governando por decretos, sem a necessidade de aprovação de deputados e senadores eleitos. Direitos políticos de opositores foram cassados, os impedindo de se candidatar. Criticar o governo estava proibido em qualquer meio de comunicação, seja jornal, rádio ou televisão, sob ameaça de prisão, e prisões arbitrárias aconteceram, sem o dever do processo legal de acusação formal e possibilidade de defesa em um julgamento, com até mesmo tortura em cárcere de pessoas que não eram guerrilheiros comunistas, eram apenas críticos ao governo. Já para a direita, o regime militar foi um governo legítimo e necessário para o momento político que o Brasil atravessava, que era o de guerra civil interna, com generais da reserva, concorrendo e vencendo eleições dentro do Congresso Nacional para o cargo de presidente, o chefe de governo, em um verdadeiro sistema parlamentarista, e que apenas guerrilheiros comunistas radicais foram presos. E o duro tratamento no cárcere era para conseguir delações que salvariam a vida de inocentes, impedindo a realização de outros atentados à bomba. E que todas estas duras medidas antidemocráticas, aliadas ao combate militar, foram necessárias para livrar o Brasil de ter se tornado uma ditadura comunista como Cuba, de partido único, onde a população vive na miséria e não tem sequer a liberdade de expressão para criticar o governo, que censura, prende e tortura opositores. E alegam que após a derrota das guerrilhas comunistas, o próprio regime militar repassou o governo novamente para os civis. E você combatente, qual a sua opinião sobre o regime militar? Comenta aqui embaixo. E o hope de hoje vai para o combatente Marcones Oliveira Santos. Um forte abraço a todos e até a próxima missão.